Fala galera, aqui Ken, fala o Vagabos Manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E gurizada, no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes aí a respeito do Fortnite Battle Royale. E bom, né, pra começar só comentando sobre a picareta do Thor, o Stormbreaker, né, que foi lançado aí no novo pacote do Thor, que eu tinha comentado, né, que todas as skins vão poder utilizar a picareta, só que muita gente, né, comentou ontem que ainda não é possível, e eu esqueci de te falar, né, que na verdade essa mudança vai ser aplicada só na próxima atualização, tá? Então se você, né, tem essa picareta, você vai poder utilizar qualquer skin a partir de segunda-feira, que é quando vai ter a próxima atualização massiva do jogo. E manos, olhem só, outra parada interessante é sobre a expansão da árvore da realidade. A gente pode ver agora, né, algumas raízes dela bem no centro ali de bobinas rochosas, que está indo em direção, né, aparentemente ao condomínio Canyon, né, que já foi vazado, vai ser um local modificado aí por essa árvore, beleza? Então ela está se expandindo muito rápido, né, como todo mundo sabe, tá aí, né, só uma mudança que eu acho interessante sempre mostrar aqui pra vocês. E mano, já aproveitando aqui a questão de mudança no mapa, olhem só que interessante o que o Liker Hypex comentou no seu Twitter, que esse POI, né, tipo esse ponto de interesse, ele foi desfeito, né, foi, digamos que, descartado pela Epic Games, não lançado, e era um ponto de interesse, né, pra chegar no jogo na temporada 1 do capítulo 3. E foi postado, né, no ArtStation, que é um site muito conhecido, né, onde artistas colocam conceptos e tudo, por Tyler Edlin, que é um artista, né, conceitual da própria Epic Games. A gente pode ver então, né, que ele já postou, porque pelo jeito, né, o local foi descartado, não vai mais chegar, então não é um vazamento, de certa forma. Só que, mano, a gente pode ver que esse local que ele tinha feito, é uma espécie de palco, né, um palco musical, aí pra receber show, alguma coisa assim. E, mano, ficou muito bonito o local, mas o que chama atenção é que é pra esse local ter chegado na temporada 1 do capítulo 3, ou seja, no final do ano passado, né, ou quem sabe durante o início aí desse ano, durante a metade, né, da temporada 1. E, mano, a gente sabe, né, que não acontece um show no jogo já faz muito tempo, né, inclusive eu falei sobre isso ontem, né, que acontece um show por ano, né, um show ao vivo, no caso. O último, né, que teve foi do Arena Grande, né, muito tempo atrás. Então, eu até comentei, né, que pode ter um show muito em breve, acontecendo aqui mesmo no evento de verão, quem sabe, do Juicy World. E agora, né, aparece esse local que foi descartado pela Epic no comecinho aí desse ano, né, então, realmente, né, as coisas meio que se encaixam. Mas eu não acho que esse local vai estar chegando agora de novo, né, porque já foi postado pelo artista, então eu não sei se ia ter esse tipo de vazamento, né, vou dizer assim. E outra coisa, a gente também não sabe, né, se esse palco, se esse local, ia chegar de fato no mapa do Battle Royale, ou ia chegar, quem sabe, né, no modo Festa Royale, né, que quando acontecem shows ali, todo mundo sabe de vez em quando, né, então, pode ser que seria só pro modo Festa Royale mesmo. De qualquer forma, tá aí uma parada interessante, né, que esse palco, vou dizer assim, era pra ter chegado no mapa e acabou não chegando. Pode chegar mais pra frente? Pode ser que sim, mas o meu palpite é que acho que não, né, porque foi postado, né, por um membro da Epic Games, é um artista ali, então acho que ele ia acabar fazendo esse tipo de vacilo, né. De qualquer forma, achei uma parada legal pra mostrar aqui pra vocês. E vale lembrar vocês, manos, que hoje é sábado, então hoje é noite, né, daqui a pouquinho, no caso, alguns itens podem ser lançados na loja. Já tô mostrando na tela pra vocês todos os itens vazados, que até o momento não chegaram, né, quem sabe hoje à noite alguns sejam lançados aí. E se você quiser comprar qualquer item e apoiando o canal, se você utilizar a tag Vagabito na loja, você ia tá dando uma força gigante mesmo a ajudar demais que o conteúdo, beleza? Claro, né, você pode apoiar quem você quiser, mas se você escolher apoiar aqui o canal, é agradecer mesmo e de coração. Mas enfim, manos, lembrando também, né, que segunda-feira vai ter atualização, né, do evento de verão. Não vai ser na terça, tá, vai ser na segunda, no comecinho já da semana. Então, né, só pra alertar vocês, né, pra ficar ligado já que o evento de verão tá muito perto já de chegar no jogo. E agora, manos, falando uma parada sobre vazamento, aparentemente vai ter um envelopamento gratuito que vai ser liberado muito em breve. Olhem só, o Ian Zitz, né, comentou no seu Twitter que na última atualização foi vazado um novo recurso de gravação integrada no Fortnite que tá sendo desenvolvido, tá quase pronto, inclusive. Com ele, será possível, né, gravar clipes de sua gameplay direto do jogo. Aqui está uma captura de tela, né, que simula a gravação. A gente pode ver, então, né, o print que já mostra essa função meio que vazada. Dá pra ver ali no canto, né, esquerdo que vai aparecer ali pra você clipar, né, e tudo mais. Inclusive, né, presta atenção naquele símbolo do clipe que ele aparece nesse envelopamento vazado. Por isso, né, que tudo indica que vai ser uma recompensa grátis. O Ian Zitz, né, comentou que nessa atualização 21.20, né, que foi a última que teve, esse envelopamento, né, com o codenome Post Party deve ser distribuído, né, gratuitamente quando o novo próximo recurso de clipes, né, chegar no Fortnite, né, inclusive também vai chegar no Rocket League. Pois possui, né, o mesmo ícone. Como eu falei pra vocês, né, o ícone dá pra ver ali que é exatamente o que aparece no recurso de clipe vazado. Então, né, faz muito sentido ser uma recompensa grátis. Então tá aí só o aviso, né, que esse recurso vai estar chegando. Inclusive, são duas notícias boas, né, porque aparentemente é uma parada bem legal a gente poder clipar, né, direto do jogo, né, quem gosta de gravar momentos legais e tudo mais já vai poder fazer isso direto do próprio jogo, né, sem, digamos que, programas externos. E aparentemente vai ter uma recompensa gratuita, né, que é o envelopamento que, na minha opinião, tá simples, mas tá muito bonito. Eu gostei muito aí desse conjunto de cores azul, meio que com roxo. Eu acho bem bonito, né, então é uma notícia boa também, tá ligado? De qualquer forma, né, se tiver mais informações sobre o lançamento, de fato, né, mais vazamentos, quem sabe, durante a próxima atualização, eu vou estar comentando aqui no canal com vocês. E, rapaziada, outra parada que eu quero comentar é o possível lançamento, né, de capangas na loja. A gente sabe, né, que já teve o lançamento do capanga sombra espectro, mas, tipo assim, manos, a gente sabe que agora a gente pode encontrar no mapa, né, quatro, digamos que, membros ali dessa, desse grupinho feliz, né, que tá de feras, que é o capanga sombra espectro, o capanga da ordem imaginária e também o alienígena. E, manos, se o capanga sombra espectro já foram lançados, tudo indica, né, que o alienígena e também o capanga ali da ordem imaginária podem ser lançados no futuro, né, quem sabe ainda aqui nesse ano, nessa temporada. Talvez não logo agora, né, porque os capangas sombra espectro demoraram, né, pra chegar, mesmo, né, após eles terem saído do mapa lá e tudo. Mas, enfim, né, tá aí então, né, uma parada que pode acabar acontecendo, né, a chegada desses dois personagens na loja também, né, comenta se você gostaria de comprar eles. Eu, sinceramente, prefiro ainda capanga sombra espectro, acho eles muito mais icônicos, tá ligado? Mas não deixe de ser legal, né, você também ter ali o conjunto, né, completo, vou dizer assim, dos capangas, que agora, né, estão dando uma banda juntinhos, aí se divertindo pelo mapa. E olhem só, mano, já aproveitando aqui esse assunto, eu quero mostrar pra vocês essa imagem aqui, que um inscrito, né, me mandou no Twitter, o Taiga, e ele comentou, né, que ele fez ali o cosplay de capanga sombra, e, mano, ficou muito da hora, né, o amigo dele, pelo jeito, tá de espectro. Não dá pra ver, né, infelizmente, o rosto, né, tipo a máscara do capanga espectro, mas de lado já dá pra ver que tá muito bem feita. Tipo assim, né, o capanga sombra também ficou muito da hora, só que é um pouco mais fácil de fazer, tá ligado? Tipo a máscara ali do espectro deve ser bem mais difícil, e pelo jeito ficou muito insano também, tá ligado? Então quero dar os parabéns pra ele, ficou muito legal esse cosplay aí de capanga, né, inclusive eles estão bebendo ali, né, o mini escudo, né, aparentemente, né, enfim, ficou bem legal, queria mostrar aqui pra vocês, o cara mandou muito bem, e os capangas, né, todo mundo sabe, uma parada icônica aí que tem na história do Fortnite. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, comente aí embaixo o que você achou dos assuntos que eu falei aqui, se você curtiu, né, então, o envelopamento que eu mostrei pra vocês, que vai ser uma recompensa aparentemente grátis, pra ficar ligado, né, que vai ser lançado junto ali com o novo recurso, né, de clipe e tudo mais. Como eu disse, né, se tiver mais informações eu vou estar atualizando vocês, mas é uma parada legal, né, não só pelo item grátis, mas também, né, pelo recurso, que pelo jeito vai ser bem da hora, né, pra quem gosta aí de gravar momentos legais no jogo e tudo. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada, e me ajuda muito mesmo, e claro, né, também mande aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes do jogo, e também, né, pra comentar se compraria, né, ou não, aí o capanga, né, da hora de imaginar, o alienígena, que agora, né, estão juntos aí com os capangas, sombra e espectro, dando uma voltinha, né, felizes pelo mapa. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!